Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a ProTayane e vamos para a nossa terceira aula de teoria musical falando sobre propriedades do som. E o nosso terceiro tópico é a intensidade, onde nós temos o molto pianissimo, o pianissimo, o piano, o mesopiano, o mesoforte, o forte, o forte fortissimo e o molto fortissimo, que são as dinâmicas que nós usamos na nossa música e elas vêm anotadas na nossa partitura, onde nós devemos segui-las. E o nosso quarto tópico é o timbre. É as características do som, se o som é mais aveludado, se ele é mais metálico, se é de um instrumento de corda, metal ou madeira e também da maneira de como se consegue esse som. Se ele é um som percutivo, friccionado, pinçado. Mesmo que dois instrumentos iguais toquem a mesma nota, ainda eles vão ter timbres diferentes, porque cada som de cada pessoa tem a sua característica. Então, assim, encerramos a nossa aula de hoje e na próxima aula ainda falaremos sobre algumas coisinhas da nossa partitura. Sigam nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal. Um beijo e até a próxima aula! Um beijo e até a próxima aula!